Hoje é uma travessa de pescado a Algarve, é um prato lindo, é bonito e fácil. Como vai minha querida? Muito bom, Olivardo. Você também? Melhor agora. Muito bom, sempre uma delícia te receber. Que bom. E Olivardo, Algarve é uma região de Portugal? É uma região. Na verdade, Algarve é como se fosse uma vila de Portugal. Então, é uma freguesia, os portugueses falam freguesia. Então, é um prato típico daquela região. E que prato é esse? O que eles colocam nesse pescado? Aí já se fala pescado, né? Então, eu estou usando a pescada branca. Tá. Mas, olha, lá eles se fazem até mesmo com o próprio bacalhau. Então, você em casa, você pode fazer o peixe que você quer, tá bom? Pode ser um... Eu gosto muito, eu sou suspeito de falar, Pamela, mas eu gosto muito da tilápia. Filé de tilápia, pra mim é maravilhoso. E aí temos os elementos clássicos da crubinária portuguesa, né? Batata, cebola, o queijo, as azeitonas, né? Um pouco de tudo que é bom nessa vida. Exatamente. E eu escolhi esse prato, além de fazer parte da cultura, da história portuguesa, da culinária, mas também por esse calor que nós estamos passando aí. É uma comida mais leve, né? E muito vistosa, né? Exatamente. Aí servir com um arroz branco, uma saladinha, não precisa mais que isso. Vamos aos ingredientes, então? Anote aí o que você precisa pra fazer este pescado à algarvea. Começamos com 5 filés de peixe branco, sal e pimenta do reino a gosto, 1 limão, 1 xícara de chá de amido de milho, azeite extra virgem a gosto, 3 tomates em rodela, 1 xícara de chá de azeitona preta sem caroço, 3 folhas de louro, 2 cebolas em rodelas, 1 maço de tomilho-limão, 3 batatas cozidas em rodelas finas, 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado, 2 xícaras de chá de mussarela, e finalizamos com 1 litro de molho branco. Se você perdeu algum dos ingredientes, no arroba Gazeta Mulheres, você encontra a lista completa, passo a passo aqui, ao vivo, depois da dica da Rê, porque agora, pra essa receita, só falta esse kit de panelas. Tá gostoso mesmo, Rê, todos os ingredientes aqui são muito perfumados, né? Não é? Temos muitas especiarias, muitos temperos pra caprichar nesse pescado. É isso aí. Por onde começamos, Olivardo? Começando, dando uma boa tarde a você que tá em casa, meu, muito obrigado pela sua companhia. Agora, mãos à massa. Vamos lá. Ah, tem massa falando nisso. Bom, pessoal, eu, como eu disse agora há pouco, eu estou usando aqui a pescada branca, mas você pode usar o peixe que você quiser, tá? Primeiro, nós vamos temperar. Eu sempre falo que frango e peixe sempre requer um pouco mais de sal, né? Eu coloco na receita o QB, né, que os portugueses falam, que é o quanto basta. Estamos aqui. Isso é temperar dos dois lados, né? Eu vou temperar dos dois lados. Então, aqui nós entramos com o sal. Aqui, a pimenta do reino. Ah, eu adoro. Pra mim, em todos os pratos tem que ter. Ah, eu moei agora há pouco. Tá lá na cozinha, eu acabei... Eu gosto de moer ela na hora, que fica mais fresquinha, né? Concordo com você. Aqui eu vou virar. E aqui a gente vai de novo com o sal. O quanto basta. E eu vou aproveitar pra dar um beijinho na Sandrinha, que está de volta. Sandrinha, estávamos com saudade de você. Eu também estava com muito saudade. Tudo bem? Deixa eu te dar um beijo também. O pessoal de casa perguntando onde o Sandrinha estava. Bom te ver. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava com muita saudade. Estava se cuidando, mas já voltou. Estava cuidando, agora estou ótima. Muito bem, Sandrinha. Que bom, viu? Uma bênção, né? E aqui, Pamela, eu vou pegar um limão, o suco de um limão e vou colocar também na nossa receita. Então aqui vocês perceberam, sal e pimenta do reino. Pode ser uma pimenta branca, pimenta que você quiser, tá? E o mesmo vale para o limão, né? Pode ser siciliano, quem quiser, né? Pode, exatamente. Eu gosto de bastante limão. Aí combina muito bem. Exatamente. Então aqui... É igual limonada no calor, né? Nossa, uma delícia. Nossa, como é bom. Eu não fico sem, viu? E aqui, então, nós vamos dar uma envolvida. E aí, nós vamos empanar. Eu estou usando aqui o... O amido. O amido de milho. Pode, Olivardo, usar uma farinha de trigo? Pode. Eu acho que ela deixa... O amido deixa uma textura mais bacana. Fica mais sequinho? Fica mais sequinho. Então, por isso. E o amido é importante, é sempre que você for colocar algo úmido. Isso é importante, tá? Então, nós vamos empanar. E eu acho que ela pega mais fácil quando ela é algo úmido, né? Que é o caso desse peixe. Nós vamos fritar. Nós vamos fritar. Eu já quis adiantar, pessoal de casa, eu já deixei três deles fritos, tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Essa frigideira não requer óleo e nem... Mas o azeite, eu acho que ele passa o sabor para os produtos. Então, por isso que eu coloco um generoso fio de azeite aqui. A gente sabe. Tá bom? Que seu sobrenome é azeite. 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 E aqui a gente vem com ele. Nós vamos dar uma selada. E aqui nós vamos fazer a mesma. Sandrinha, você só aumenta um pouquinho para mim, por gentileza, querida. Então, aqui, a mesma coisa. Nossa, e nesse calor dá vontade mesmo, né? De comer peixe, salada, tudo que é refrescante a gente quer. Exatamente. Minha mãe me faz lembrar, da minha saudosa mãe, o amido. E ela empanava assim? Fazia, ficava sequinho. Ela empanava o peixe assim? O peixe, principalmente o peixe, né? Então, me faz lembrar. E servia desse jeitinho, né, Olivar? Exatamente. Sem o restante dos ingredientes, né? Não, era só ele. E lá nós pescávamos. A gente vem, como eu disse aqui algumas vezes, a gente vem do Paraná, né? E meu pai boia fria, então... Mas lá tinha muita fartura, assim, íamos pescar, enfim. Tá ótimo. Agora, posso só passar? Claro, fica à vontade. Rapidinho. A gente organiza aqui enquanto você lava a mão. Vamos tirar, Sandrinha, aqui o amido? Vou tirar. E também, tão bonito, né? Sim. Quando tem cílios que o olivado traz, esse azul e branco, eu acho um espetáculo. Eu acho um espetáculo. As pessoas vão lá e dizem assim, ai, as suas louças, ai, eu te conheço pelas suas louças. Aqui, pessoal, é o seguinte, aqui também a gente não vai deixar por muito tempo, porque ele vai para o forno ainda. É só para fazer a crostinha. Exatamente. Então, nós vamos aqui dar uma olhadinha. Olha que bom, ó. Você vê que não gruda nada. Nadinha. É. É, vamos dar uma viradinha já. E também nem tem que ficar virando tanto. Não, não, não. Uma virada basta. Olha, é um tombo só, como eu costumo dizer, é um tombo. É uma virada só. Tá? Que nós vamos deixar. Enquanto isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a montar o nosso refratário. Certo. Por favor, Sandrinha. Aqui você trouxe na receita um litro de molho branco. Molho branco. É o meu molho de preferência? Da sua preferência. O que eu fiz aqui? Eu coloquei, então, a mesma quantidade de farinha de trigo com a quantidade de manteiga. O que eu fiz? Eu queimei, a gente fala queimar, né, com o roux. E aí eu fui colocando o leite aos poucos. Temperei com um pouquinho de sal e noz moscada só. Então, é da sua preferência. Pode ser aquele preparo mais prático de creme de leite com requeijão também, né? Pode, pode sim. Cada um faz o seu. Isso. Então, aqui, pessoal, aqui eu vou colocar no fundo do nosso refratário, nós vamos colocar um generoso fio de azeite também. A Sidney Olivarda está te perguntando se você sabe fazer filhoses. Filhoses é... Eu não sei o que são os filhoses. Então, vai muito de região. Eu, se eu não estiver enganado, pessoal, me desculpa se eu estiver falando besteira aqui. É como se fosse... Nossa, tem um doce lá. Você acha que talvez eu vá falar besteira. Nós temos a mala assada lá. Eu acho que ele lembra mais um bolinho de chuva. O filhoses? Eu acredito. Olha, pessoal, se eu não estiver falando besteira, me perdoe, hein? Ai, é isso mesmo. É isso mesmo? É, ó. Filhoses é muito parecido com o nosso bolinho de chuva. Olha aí, tá vendo? Acertei. E essa nossa seguidora querida, que é a Sidney, ela disse que a avózinha dela fazia. A dona Amélia, que fazia no Natal. Um beijo pra você, viu? Que bom, obrigado. Aí, ó. Tá vendo? Acertei. Deve ser boa mesmo essa receita, hein? Não é? Eu faço lá, né? Acho que você chegou a comer os nossos bolinhos de chuva lá? Eu comi. Eu comi o bolinho de chuva, tava uma delícia. Comi no café da manhã uma vez. Eu vou colocar só mais um azeitinho em cima desse peixe, pessoal. É tão gostoso, né? Mas é só pra finalizar, ó. Receita, assim, que transporta a gente pra momentos especiais, né? Receita afetiva. É, lá a gente tem essa pegada, né? Então, pessoal, aqui, ó. Então, já basta. Chegou aonde eu queria, tá? Essa seladinha dos dois lados. Tá. Vou colocar aqui, agora nós vamos montar um fio de azeite no fundo. E aqui nós entramos com o nosso peixe. Ah, Olivardo, eu posso substituir aqui a proteína? Meu, um peito de frango com todos esses ingredientes aqui. Bom também, hein? Eu acho que não tem o que dar errado, viu, Pamela? Muito bom. E aí, aqui é de acordo com o número de postas e a quantidade de pessoas que você vai servir também, né? Exatamente. Bom, começamos com o nosso peixe. Vamos entrar agora com o tomate já fatiado. Então, são várias camadas de sabor. Exatamente. E... Ai, que coisa boa! Como eu disse agora há pouco também, você pode fazer com bacalhau, se você quiser. Então, tem aqui várias opções. Receitinha boa para o final de semana também. Com certeza. Aqui eu vou colocar só um pouquinho, Pamela, de sal em cima desse tomate. Ó, sobrou pouco aqui. Eu vou colocar aqui, é. Ah, já vamos colocar também. Vamos colocar. Por favor, querida. Obrigado, viu? Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Faz um favor para mim. Pois é. Eu vou deixar ainda esse nosso molho ainda mais cremoso. Eu vou fazer o seguinte. Vai pôr um queijinho. Olha aqui, para deixar o pessoal em casa com mais vontade ainda, ó. Eu vou colocar para ficar mais cremoso, então, um pouco de queijo parmesão. Pessoal, opção. A coisa boa. Tá bom? A opção. Sandrinha, você só dá uma mexidinha para mim, por favor. E aqui a gente continua. Aqui, pessoal, tomilho, tá? Agora entra aqui o sabor. Por que eu coloquei o peixe embaixo? Para receber todos os sabores de tudo isso que eu estou colocando no peixe. Então, vai descer. E a umidade, né, também desse tomate, imagina, ele vai ficar molinho no meio desse... Nossa. Dessa travessa. Ah, hoje eu posso mandar um beijo? Claro que você pode. Para a minha netinha que está fazendo dois aninhos hoje, a Manu. Ai, que lindo, um beijo. Daqui a pouco eu vou voltar aí no seu aniversário. Tem festinha hoje? Tem festa, vai ser lá em Sorocaba. Daqui eu vou para lá. Oh, coisa boa. Não pode faltar o louro. Sempre. Tá? Aqui para dar sabor e dar cor. Olha que prato, vai ficando bonito, né? Nossa, vai ficando lindo, né, Vara? Por favor, querida. Muito bonito. Aqui, eu tenho muito cuidado com azeitona, né? Quando você coloca num prato, eu não gosto de colocar ela com um caroço. Então, eu tirei o caroço, tá? Por isso que ela está toda destruidinha aqui, ó. É, então dá para comprar, inclusive, com o caroço e tirar, né? Exatamente. Eu estou usando a azeitona preta, mas pode ser, sim, a verde. Olha, um prato relativamente barato, pessoal. Põe tranquilamente aí para umas quatro ou cinco pessoas. E agora, Pamela, nós vamos começar a colocar cebola. Como que eu fiz essa cebola? Eu levei para a frigideira com um fio de azeite. Pode ser óleo. E dei uma refogada, uma temperada com um pouquinho de sal, só. Então, ela já está... É um prato tão completo. Exatamente. Que dá para servir ele como prato único mesmo, né? Sim. Aqui a gente trouxe a sugestão, né, de colocar um arroz. Mas, na verdade, tem até a batata já, né? Tem a batata, tem todas as proteínas aí, né? Então, aquilo que eu falei, se quer colocar um arroz, dá para colocar um arroz. Ó, a batata, eu não vou... Desculpa, a cebola. Eu vou pegar esse azeite, esse... Tudo de bom aqui, ó. Eu vou jogar por cima aqui, tá? É a parte mais gostosa. É. Aqui, ó. Isso. Gente, eu estou impressionada com a quantidade de vovós e mães que fazem filhoses no Natal. Ah, é? Você vai ter que voltar, Oliver, para ensinar essa receita. Eu venho, venho sim, eu faço gosto. Estou impressionada, gente. Faço gosto. Todo mundo falando. Eu vejo lá com a portuguesa que a Cíntia... E aprende a fazer direitinho. Direitinho. Qual que é a diferença, né, do bolinho de chuva nosso, para esse bolinho português. Que legal. E aqui, ó, você viu que eu coloquei agora por cima as batatas já cozidas com um pouquinho de sal. Tá. Então, o sal, tudo é muito relativo, né? Ah, olha, experimenta, se quiser colocar um pouquinho mais. Lembrando, pessoal de casa, que nós ainda vamos colocar queijo, queijo é um pouco salgado. Então, precisa tomar cuidado com isso. E a batata, você corta ela não tão grossa, né? Não tão grossa, exatamente. Acho que aqui já deu, porque ainda vai os queijos por cima. Por favor. E agora, eu vou fazer o seguinte, antes do queijo... Ai, tem um molho ainda. Ainda nós não podemos esquecer desse nosso molho, ó. Gente, Olivardo! Que gostoso! Como eu costumo dizer, comer é o melhor remédio, não é? Ai, é bom demais comer. Olha aí. É bom demais. E comer bem assim é um presente, né? É um presente. A gente tem que agradecer todos os dias. Com certeza. Falou tudo, agradeça. A gente tem que começar a agradecer o que nós temos, viu? Eu vim pensando nisso de lá de São Roque, viu? A gente tem mais costume de reclamar o que nos falta, né? Você querer mais, querer mais, não. Temos que agradecer o que nós temos. E reclamar, reclamar duas vezes, né? Então... Exatamente. Queijo, mussarela. Certo. Eu vou caprichar aqui. E o tempo de forno não é tão longo, porque tá tudo pré-cozido, né? Falou tudo. Eu diria, dependendo do teu forno, 20 minutos é o suficiente. É mais aqui pra gratinar, tá? Então é isso aí, Pamela, ó. Belíssimo o prato. E aqui... Aqui, lógico, isso aqui depois no forno ele vai baixar um pouquinho. Dá uma baixada. E aqui um pouquinho, se quiser também, opção de um parmesão. Que ele vai deixar aquele gratinado ainda mais bonito pro teu prato. Fica esse dourado lindo, né? Exatamente. Que a gente já come com os olhos. Bom, é isso. Acho que não teve dúvida, né, Pamela? Não, nenhuma. Ficou extremamente claro. 20 minutos, então, de forno. De forno é o suficiente. Agora eu já tenho um no forno. Se você quiser, posso tirar? Claro, por favor. Vamos lá. Já tô aqui com o meu prato, né, Sandrinha? Você acha? Só dá uma... Que essa é a parte mais gostosa. Que é ver, né, o prato. Isso. Que é a forma com que o pessoal de casa come. Isso aí. Com os olhos. Isso. Agora vamos lá. E é um prato feito relativamente rápido, né? Rápido? É, aqui nós já tínhamos, né? A cebola adiantada. Eu fecho o porto. Tá. Hum, quanto mais dourado, mais gostoso. Meu Deus, olha isso aqui. Minha nossa, Olivar. Olha isso aqui. Que lindo que ficou. Deixa um pouquinho pra cá. Pessoal, eu nem vou fazer decoração, mas se vocês olharem aqui o que eu fiz, né, isso é tudo muito também pessoal, né? Então você pode colocar aqui, como eu fiz, os tomates, os tomates cereja, brincar um pouquinho aí. E você colocou também um verdinho, né, em cima pra finalizar? É uma salsinha, ó, bem cortadinha, bem fininha, né? Então é isso. A Gislaine te pergunta se o cação também dá certo pra fazer essa receita, tá? Com certeza. Vamos ver aqui. Olha isso, olha. Nossa, tá bonito demais. Eu vou exagerar, viu, aqui. Por favor. Ó, o peixe tá por baixo, lembrando, né? Olha isso. Bem servido, hein? Olha isso. Uau. Eu gosto desse puxa e puxa aqui, viu? E dá pra gente só de olhar, ver a umidade do prato, né? A umidade do prato, exatamente. Aqui então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um tomatinho aqui pra você e vou jogar aqui mais um pouquinho de salsinha. É isso, pessoal. Ah, meus parabéns. Só mais um pouquinho. O Bento tá até pulando aqui na barriga, Sandrinha. Ele até se animou com essa receita. Olha aí. Ai, eu vou te pedir um favor, então. Sirva, turma. Com certeza. Eu vou dar um recado, a gente se encontra à mesa pra experimentar. Se você chegou agora, no arroba Gazeta Mulheres, você encontra essa receita completa e eu sugiro que você anote, porque tá valendo a pena. Vamos experimentar este peixe bonito. Muito obrigada, Livardo. Vocês estão bem nessa mesa espetacular aqui? Se segurando, né? A gente tá se segurando muito, porque dá vontade de pegar tudo um pouco aqui. Olha, se o aroma for pra dar nota, já é 10 com louvor. Já é 10. Estrelinha do lado, né? Vamos. Vamos. Deixou que eu quero bem no peixe, ele tá aqui. O Olivardo, eu tava com muita saudade dos seus sabores. Obrigado. Eu tô devendo uma visita lá, tô com muita saudade. Por favor, por favor. Faz um tempinho. Nossa, que peixe molinho. A umidade, né? Espetáculo. O creme, o azeite, o tomate. Eu vou ter surpresa pra vocês duas lá na Quinta do Olivardo. Não vou falar, mas quando eu for lá, vocês vão ter a sua surpresa. Ai, eu quero saber. Tá bom? Eu vou te comer. Agora, olha como é que ele faz pra gente ir logo lá. Olha só. Tá com a curiosidade, começando a dar cambalhota aqui dentro de mim. O Olivardo, vou correndo esse fim de semana. Gente, isso aqui tá tudo de bom nessa vida. Delícia, saborosíssimo. Tá muito gostoso, Olivardo. Muito. Demais. Olha, prato típico. Pessoal de casa, faça. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A família toda vai gostar. Prato de restaurante mesmo. Perfeito. Sim. Sem complexidade pra fazer em casa. Nossa. Por exemplo, perdemos o ti. Quando a gente perde o ti, é porque ele tá gostando muito. Ah, o ti é o... O Thiago. Consegue nem elogiar. Ah, entendi. A gente perde o Thiago. Ele é assim, às vezes ele parte. Ele tá lá comendo, a gente perde ele. É porque ele tá gostando. Sabe qual é que é? É pra eu falar, pra ela dar duas, três mastigadas a mais. Deixa ela comer também, ti. Come, vai se juntar com a carreira. Vai, come mesmo. É que tá muito gostoso. Eu sei. Vamos arrumar mais assuntos pra poder comer, então. O Olivardo vai contar pra gente o que ele trouxe, que essa mesa tá linda. Ah, olha aí. Eu tô de olho naquela coroa de palmitos ali, ó. Olha o palmito. Olha a coisa linda. Nossa, esse palmito eu tenho lá na loja. Não, não se perde nada, 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 nada. Tudo molinho. Bom, bacalhau lagareiro, o prato que nós estamos comendo aqui. Esse aqui eu vou dar o nome de paleta de cordeiro, porque ele tem um nome muito diferente, que eu não poderia dizer aqui agora. Ele é um nome que a gente teria que colocar um pi no Olivardo. Ah, é? Ele ficou entre as sete maravilhas da gastronomia portuguesa. Nossa. Isso lá. Mas o nome dele é um nome... O nome não é maravilhoso. O Brasil não está... Ah, mas é nome... Não, mas eu prefiro não falar. Não, não. Paleta de cordeiro. Ele é preparado no forno a lenha com o arroz, com pedaços também da paleta do cordeiro. Tanto um quanto o outro é preparado no forno a lenha. Então, a novidade é na quinta do Olivardo. Sardinha. Lá vocês vão descobrir o nome que vai estar no cardápio. O nome é o seguinte, ó. Sabe quando a gente fala que uma coisa tá muito difícil? Você fala assim, nossa, é... Complicada. É dureza. É. É esse o nome. Quem mais tá comigo boiando? Então, vamos ter que fazer como ele fez com a gente. Tá curioso? Vai lá pra olhar o cardápio. É. Olha o que não vai poder falar. Ele é de uma região de Monção, lá de Portugal. Eu já dei uma dica aí. Mas, enfim. Pastel de nata, bolinho de bacalhau, pão português. O suco de uva branco. Ah, esse suco é tudo de bom dia. Suco de uva branco. Saúde. 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 A você de casa. A você que está nos assistindo. E olha... Ai, que delícia. Esse, as pratos todos. Nossa, como é bom esse suco. Muito. E muito mais você encontra no arroba Quinta do Olivardo. Arroba Quinta do Olivardo. O telefone é o 98856-3222. A Quinta fica em São Roque, que é uma região maravilhosa, bem pertinho de São Paulo. Uma horinha você está lá, bate e volta, lindo. E aqui em São Paulo também tem, né? Exatamente. São Paulo, pessoal. Não deixe de ir. Rua Arizona 1485, no coração do Brooklyn. Um pessoal que estão lá, de braços abertos, para te receber. Vale a pena. Final de semana com feriado, né? Para quem vai viajar, para quem vai passar por perto de São Roque, então está lá a Quinta do Olivardo. Para quem não vai viajar, vai ficar em São Paulo. Uma opção boa aqui para nos conhecer ou para você que já conhece, voltar. Tá bom? Obrigado, queridos. Até porque a Quinta do Olivardo é muito mais do que um restaurante, né? Sim. É um super passeio. É mesmo. Então, leva a família toda, que é uma delícia. É, pode se hospedar. Hoje você tem a oportunidade de se hospedar na Quinta do Olivardo. É um pedacinho de Portugal bem pertinho de vocês. Muito bom. Sou fã, Olivardo. Eu parabéns. Que delícia. Um prato delicioso. Sua simpatia também sempre alegra a gente. Eu te agradeço. Muito bom. Obrigada. Continuem sendo felizes, meninos. Aproveitem, tá bom? Que a pouco a gente termina o nosso. Obrigada, meu querido. Beijo em todos lá, viu? Obrigada. 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 Vamos despedir.